Olá, meus amigos, deputado federal Carlos Jordi, e hoje eu quero fazer um convite muito especial para todos vocês. No domingo, dia 11 de abril, haverá uma manifestação nacional que será a Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Em Niterói, minha cidade natal, vai ocorrer a partir das nove e meia da manhã. A concentração será na Reitoria da UF, na Praia de Caraí. Hoje, vamos nos manifestar pela liberdade de viver, pela liberdade religiosa e pelo nosso direito de trabalhar. Por isso, peço a todos vocês, cristãos, católicos, evangélicos, que participem nesse domingo, dia 11 de abril, às nove e meia da manhã, na Reitoria da UF. Eu nos amo.